Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar uma decisão interessantíssima do juízo da 21ª Vara Federal do Distrito Federal aplicando a teoria do fato do príncipe a uma relação jurídico-tributária. Estamos vivendo uma pandemia. Situações extraordinárias têm acontecido, decisões inusitadas também e, nesse caso específico, as pessoas têm levado ao Poder Judiciário a vivência dessa situação extraordinária e o Poder Judiciário, na medida do possível, tem resolvido as questões e, muitas vezes, produzido decisões que nós não tínhamos visto antes no que diz respeito à aplicação de determinados institutos. É o caso. A gente está diante aqui de uma decisão que aplica a teoria do fato do príncipe a uma relação jurídico-tributária. A gente até já tem algum conhecimento de aplicação da teoria do fato do príncipe a situações de direito civil e direito do trabalho. Contratos de natureza civil e contratos de natureza trabalhista, mas nunca em relação jurídico-tributária, pelo menos não do meu conhecimento. Essa é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. Diante disso, vamos estudar primeiro o que é fato do príncipe, revisar se você já conhece ou estudar se você ainda não conhece, e vamos analisar como o juiz federal aplicou, por analogia, a teoria do fato do príncipe à relação jurídico-tributária. Primeiro, o fato do príncipe, o nome príncipe, é uma referência à obra de Maquiavel e que efetivamente faz referência ao poder do Estado. Então, fato do príncipe em uma relação jurídico-tributária, esse é o objeto de análise do vídeo. Fato do príncipe é um ato do poder público que a princípio atinge apenas contratos administrativos. É tanto que nós estudamos isso em direito administrativo quando estamos estudando contratos administrativos. Então, se você quiser estudar na doutrina fato do príncipe, é mais natural que você encontre essa discussão doutrinária estudando contratos administrativos. Então, a princípio, trata-se de um ato do poder público que atinge contratos administrativos. Se dá, basicamente, quando o poder público, por meio de um ato praticado, torna uma relação contratual inicialmente administrativa muito onerosa ou até mesmo impossível de ser cumprida. Vou dar um exemplo muito simples. Imagine, por exemplo, que o poder público tem contrato com determinada empresa para prestação de um determinado serviço. E imagine, por exemplo, que durante a prestação do contrato, o poder público crie um tributo incidente sobre essa prestação de serviço, o que vai tornar muito mais onerosa a execução do contrato de acordo com o que as partes previram de forma inicial. Então, isso é um fato do príncipe, que tem como consequência a revisão do contrato ou mesmo a sua própria extinção. O requisito ou os requisitos do fato do príncipe ou da teoria do fato do príncipe para a sua aplicação, é preciso que a ação que gera o desequilíbrio contratual seja um ato governamental e que as partes não tinham conhecimento de que isso ia acontecer. Portanto, é um ato do poder público de forma imprevisível. E como eu já adiantei, o efeito é a revisão do contrato ou mesmo a extinção da relação contratual. Um outro exemplo, por exemplo, imagine que uma empresa se obriga a fornecer para o Estado determinado medicamento para o combate a determinada patologia e, nesse caso, para a efetivação da política pública saúde. Imagine, por exemplo, quem a Anvisa proíbe a circulação do medicamento em território nacional porque descobriu que, dentre os elementos do medicamento, existe um princípio ativo que está causando uma outra patologia pior. Nesse caso, a impossibilidade de comercializar o medicamento em território nacional faz com que esse contrato se torne impossível de ser efetivado, razão pela qual aplica-se a teoria do fato do príncipe. Então, nós temos aqui, numa revisão muito rápida, o que é a teoria do fato do príncipe aplicada efetivamente a contratos de natureza administrativa. No caso concreto, nós temos a teoria do fato do príncipe aplicada a uma relação jurídico-tributária. Vamos ver como o juiz fez isso. No caso concreto, nós temos uma ação governamental que é a quarentena horizontal. Vou te explicar como é o caso. Uma empresa contábil entrou em juízo dizendo o seguinte para o juiz. A quarentena horizontal ou o confinamento das pessoas se dá por ato do poder público e, nesse caso específico, é um ato governamental. É imprevisível porque o homem médio não tinha conhecimento de que isso chegaria ao Brasil da forma que chegou. Razão pela qual você tem uma ação governamental, quarentena horizontal, o homem médio não tinha como saber e aqui está a imprevisibilidade. Esses são os requisitos para a aplicação da teoria do fato do príncipe. Razão pela qual eu quero aplicar essa teoria à relação jurídico-tributária, ou seja, decorrente do contrato social e, se você analisar direitinho, no momento em que eu tenho que pagar tributo ao poder público, isso se dá por uma relação contratual decorrente da própria existência social e isso é uma relação de adesão. Ou seja, eu não tenho como barganhar o pagamento de tributo. Eu preciso pagar, ocorreu o fato gerador, eu sou devedor do tributo. O efeito da aplicação da teoria do fato do príncipe à relação contratual seria justamente a suspensão do pagamento de impostos sem os efeitos decorrentes da inadimplência enquanto durar a quarentena horizontal. Esse é o efeito. Veja que o que se quer aqui nada mais é do que a aplicação da teoria do fato do príncipe a uma relação jurídico-tributária. A gente já sabia que o fato do príncipe se aplicava a contratos administrativos, temos exemplos de aplicação da teoria do fato do príncipe a contratos de natureza civil e também no que diz respeito a contratos trabalhistas, mas no condizente a relações jurídicos-tributárias essa decisão me parece efetivamente inovar nesse sentido a não ser que você tenha algum exemplo disso aqui coloque aqui nos comentários é a primeira vez que eu vejo isso acontecer embora tenha estudado exaustivamente esse conteúdo tanto quando eu estudava para concurso quanto enquanto professor de direito administrativo. O processo tem esse número aqui ele corre na 21ª vara federal do Distrito Federal. Eu trouxe aqui apenas um pedaço da decisão que vale a pena analisarmos justamente para entendermos o raciocínio do juiz para a aplicação da teoria do fato do príncipe a uma relação jurídico-tributária. Ele diz o seguinte, claramente ainda que no afã de buscar um bem maior de interesse coletivo as amplas ações voltadas à proteção sanitária da população brasileira estão produzindo interferência imprevista no dia a dia da vida econômica da autora abrindo com isso a excepcional possibilidade de se ver aplicada a teoria do fato do príncipe e assim pela via reflexa alterar parcial apenas quanto ao momento do pagamento das ações e momentaneamente enquanto persistir os efeitos da quarentena imposta ou até que surja a esperada regulamentação legislativa sobre o tema. Ou seja, ele está dizendo que a teoria do fato do príncipe aqui se aplica de forma parcial ele está dizendo em outras palavras que ele não está liberando a empresa do pagamento do imposto mas apenas no que diz respeito ao momento em que isso deve se fazer em termos de pagamento e momentaneamente ou seja, enquanto durar a quarentena horizontal ou até que venha legislação sobre o tema. A relação jurídica de natureza tributária é mantida entre as partes descrita na exordial como forma de preservar a própria existência da parte autora e os vitais postos de trabalho por ela gerados. A propósito, não custa deixar registrado que em termos práticos as relações tributárias mantidas entre o fisco e os seus contribuintes não deixam de assumir feição de autênticos contratos de adesão. Aqui o juiz está tentando nesse caso enquadrar a relação jurídico-tributária numa relação contratual para poder aplicar a teoria do fato do príncipe e aqui me parece efetivamente que a decisão ela tem algum tipo de fragilidade porque você teria que entender efetivamente que a relação entre contribuinte e fisco é uma relação contratual e ele inclusive diz aqui que se trata de um contrato de adesão nesse ponto existem controvérsias mas essa é a decisão do juiz com a única diferença de que os contornos jurídicos das respectivas obrigações vêm delineados diretamente pela lei e não sob a forma de um documento contendo cláusulas encadeadas. Em outras palavras, ele está dizendo que a lei impõe aos contribuintes um contrato de adesão para com o fisco para o pagamento de imposto isso ele faz para justificar a aplicação da teoria do fato do príncipe que nós vimos tem como efeito a revisão de um contrato ou a extinção do contrato. Registre-se igualmente que é possível reconhecer a marca da imprevisibilidade está aqui o requisito do fato do príncipe a quadra fática aqui examinada afinal até poucos dias ninguém no que late de homem médio poderia cogitar que a força econômica do Brasil e também do mundo poderia ser paralisada no nível que está hoje então ele disse que se trata de um contrato disse que existe imprevisibilidade e disse efetivamente que a quarentena é medida do poder público portanto ato do poder público a partir do qual poderia se aplicar a teoria do fato do príncipe continua dizendo aliás desde que declarada a independência nosso país jamais vivenciou algo parecido em termos de amplitude e eficácia vai daí não constitui nenhuma heresia jurídica reconhecer que a situação enfrentada era imprevisível e inevitável para a parte autora sempre lembrando que ela não deu causa ao indesejado evento e muito menos teria condições de obstar os efeitos da quarentena horizontal imposta por motivos sanitários de âmbito nacional por outro lado também não se pode ignorar que a catástrofe humana gerada pela covid-19 não ficará restrita apenas aos aspectos sanitários não precisa ser um especialista para antever que no Brasil talvez o grande impacto econômico do coronavírus dá-se há no âmbito socioeconômico com a quarentena horizontal imposta aqui é o ato do poder público a economia não gira não girando a economia não há receita sem receita há fechamento em massa de empresas e dos postos de trabalho sem salário milhões terão dificuldades para manter as condições mínimas dos respectivos núcleos familiares e esse caótico quadro socioeconômico servirá de terreno fértil para todo tipo de mazela social infelizmente é uma corrente de efeitos previsíveis por isso ao menos no sentir deste julgador merece ser prestigiada toda e qualquer ação séria e eficaz que seja capaz de minimizar o potencial destruidor que o fechamento de postos de trabalho até mesmo de empresas gerará muito em breve no nosso seio da sociedade então o juiz disse que a quarentena é ato do poder público disse que ela é imprevisível e disse que o contribuinte no caso o autor mantém com estado um contrato de adesão puxando todos esses elementos que nós estudamos no começo desse vídeo ele aplica por analogia a teoria do fato do príncipe e ele conclui para conceder a tutela assim a vista de todo exposto dentro de um juízo ainda perfunctório concedo a tutela liminar requerida pela autora e suas filiais para autorizar excepcionalmente pelo prazo de três meses contados de cada vencimento o diferimento ou seja ele está colocando para frente o vencimento do tributo dos tributos federais indicados na exordial e aqui são eles como forma daquela empregadora garantir a manutenção integral dos mais de 5 mil postos de trabalho narrados na inicial garantir a autora e suas filiais uma vez cumprida a manutenção dos postos de trabalho acima quantificados no momento do recolhimento das exações tributárias vencíveis durante o lapso temporal também indicado na linha anterior não incidirão sobre os valores devidos qualquer encargo e ou penalidade moratória apenas atualização pelas regras do setor garantir a autora e suas filiais obtidão de certidão positiva com efeito negativa caso cumpridas as condições supras e desde que não haja outro impedimento legal então com essa decisão o juiz da 21ª vara federal do distrito federal aplicou as relações jurídicas tributárias que a autora aqui mantém com o fisco mantém com a fazenda nacional a teoria do fato do príncipe reconhecendo efetivamente que a quarentena horizontal é ato do poder público que é imprevisível e que no caso a relação jurídico-tributária que ela mantém com o fisco é uma relação contratual mais especificamente um contrato de adesão e o efeito nesse caso é a suspensão do pagamento de imposto ou melhor o diferimento no tempo no que diz respeito ao vencimento do tributo sem que os efeitos decorrentes da inadimplência sejam aplicadas à autora da ação decisão extremamente interessante e nesse caso aqui nós temos que prestar muito atenção porque nessa época nós estaremos absolutamente cheios de decisões desse sentido ou seja tentando efetivamente dar solução jurídica à situação excepcional pela qual vivenciamos preste atenção nisso porque certamente quando os concursos voltarem esse tipo de decisão será amplamente cobrada em provas subjetivas e provas da advocacia pública por esse vídeo eu fico por aqui forte abraço e até os nossos próximos incursos tchau tchau